Deus de aliança É preciso ter a tua intervenção Para a minha vida melhorar É preciso ter a tua intervenção Para esse problema acabar Só foi preciso uma palavra Para o Lázaro reviver Olha para os meus irmãos Estão a chorar pensando que eu vou morrer Tudo porque o doutor lhes falou Que a minha doença não tem cura Só que eu confio em teu Jesus Para me salvares Estou como a mulher com flúso de sangue Vou tocar tuas vestes Deus de promessa Deus de filipides Deus de milagres Deus que desde o ventre me escolheu Eu te aclamarei Não tô a ligaria Não tô a tabibia Eu te aclamarei Aba me atende e soui Tô a pedir Abaê, Abaê, Abaê Aba me é fonte da graça Aba me tira a vergonha, Aba, Aba Aba é fonte das soluções Abaê, Abaê Aba me sinto cansado Aba olhar só para mim Aba me ajudarei Sozinho eu não vou conseguir Abaê, Abaê 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 Me respondeu eei Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza E trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Me fez como Abaão Me fez como Abaão Eu chorava muito Papatas aonde Abaê, Abaê 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 Me respondeu eei Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza E trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Abaê 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 Aba Abaê, Abaê Me respondeu ele Me respondeu ele O que não tinha filho é nem vida Me respondeu ele A família dizia nunca vou casar Me chamavam quando andavam jatavam mais Me respondeu ele Abaê, 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 Abaê Abaê, 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 Abaê Me respondeu ele Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza Me trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Me fez como Abraão Eu chorava muito Pa partas aonde Abaê, 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 Abaê Me respondeu ele